Fala minha rapaziada, bom de volta aqui, graças a Deus, melhor, recuperado, com mais energia e obviamente feliz de estar aqui, estar com a minha família e obviamente um pouco chateado com tudo que aconteceu na internet por tanto ódio dizimado por pessoas que só tem isso pra dar então eu confio no meu Deus, eu confio em quem eu sou eu tenho coisas muito melhores pra poder mostrar pra todo mundo do que essas pessoas tem pra mostrar pra mim então é isso, só queria agradecer a todos pelas mensagens, pelo carinho por todo o apoio, quem tá junto comigo e quem não tá e os recalcados mordem as costas então é isso, tamo junto, obrigado, fiquem com Deus aí, vamos pra próxima um ano longo pela frente, não é um sprint, é uma maratona então eu tenho que estar preparado pra tudo valeu, abraço